Vida de Sofia, agora vai te levar pra academia, você tem coragem de ir com ela? Eu chamo pra academia, a academia eu faço direto, né? Tá botando quebrante aqui em todo canto aí que nós chegamos, na loja, ela diz Chique, tá só o pito. Oxê, maguinho desse jeito. Hoje eu sou de hoje todo enharriado. E foi? Isso é quebrante, então ela tá botando em... Ó, a cara dele chega tá inchada. Mas com esse copo vai de maga aí, ó, Vanessa, não dá não. Vai lá, como é, como tu... E teu marido vai deixar te levar ele pra academia? Mas eu tenho que ensinar, eu vou ter que deixar um menino assim, sofrendo, sendo magrela? A vida toda? Eu achei que ensinar, né? Não, porque você é meu trabalho, meu... Bota aqui seu muco aqui, por favor, meu... Ah, pois eu não acho não que ele tá magrela, não. O quê? Bota o muco aí. Leva a tua camisa, pra nós ver qual é mais grosso, vai. Aqui, ó. É, aí você tá apertando. Assim não, bota assim, ó. E ela tá toda tremendo, tá nervosa? Não, é porque, né, tem que mostrar tudo que eu tenho. E tudo que tu tem é isso aí. Tu não gostou? Não, ele só tá o prazo mesmo. Tu acha? Eu tenho que ir com a academia, ó, porra, dessa. É, mas você tá muito magra. Eu corro Chico caindo todo dia, eu vou na pista três vezes, lá nos guardas. Que mentira. Quatro horas da manhã me aguarda. Mentira, eu vou olhar nas câmeras depois pra ver se é verdade. Quatro horas da manhã tu sai daqui. Pronto. Pode falar, pode contar de hoje. Eu já fui hoje lá na... Ah, pois, ó. Eu vou olhar quatro horas da manhã. Eu fui comprar os pão. O Chico vai ser de pé. De pé, lá dentro. Vida. Ele deixa a moto dela ali escondida na esquininha, ó. Mas não é pra dentro dele. Chico. Não, o Cabo tá sem rir. Olha ali, sem rir. Olha, sem rir, vai. O Cabo tá sem rir. O Cabo, olha, eu fui bem cedo. Eu saí era quatro horas. Quando deu cinco minutos, eu tava aqui, ó. Fui na rua e voltei. Aí tu vai comprar pão todos os dias. De pé. Já é caminhada, já. Eu não acredito, não. Olha, se fosse pinóquio, o Narihá tava batendo na longe, viu, bicho? Não, isso é mentira. Jura, tu vai de pé. Sim, já, gente. Eu achei que eu sou... A moto dele, galera, antes de ficar lá no pé do portão. Com a nele. Isso é um mentiroso. Mentiroso. Isso é só pra não ir pra academia com tu, Sofia. É, mentiroso. Tu tinha parado o vídeo, era? É, não. É porque clicou aí e eu coloquei de novo. Deu um corte meio pequenininho, só. Você não é doido mesmo, Sofia. Parou até o vídeo, bicho. Nós não conversa legal da nada. Eu apertei no negócio aí de baixar o volume, esses aí, ficou tudo doido aí, aí parou. Eu iniciei de novo, vim na hora. Por que é que tu tá com cara de tristeza hoje? Cara de tristeza? Ela tá toda melada de coisa, ó. Comendo milho ali. Nem tomou banho, parece. Não, mas foi o que ela disse. Dá milho pra galinha, então... Eu vou dar um banho, eu vou chegar lá embaixo, mas não quero. Beleza. Você prefere comer assim, como eu comendo? Essa bicha não tem jeito. Começou. Você... É, não corra não. Olha o que ele tá correndo. Ele já tá correndo. Então tá atrás de você, meu amigo. Quer dizer, é com roupa mesmo, né? Não se preocupe. Vou botar no banho, não sei. Ah, então tá bom. Depois fica esse banho, né? Todo dia. Uma chuvinha dessa, ó. Ele veio pra aqui com medo da chuva, quer dar banho nos outros e não toma banho. Tá vendo aí, ó? Eu só tomo banho no sábado. Hoje é que dia, gente. Amanhã, que ele tem que tomar banho. Não é sexta. Amanhã não. É sábado aqui. Só no domingo. É, mas deixa de enrolar. Bora pegar lá os pezinhos e comer sábado aqui, ó. E é que... Ô, gente, tem sim aqui, ó. Os que chalem pra academia todo dia. Pega ali, ó. Ali, os pezinhos. Esse daqui tá... Sim. Isso aqui, ó. Ela é manda só com minha mão só. Um, dois. É. É, que sabe. Como ele tá se acertando? Agora exerce... Agora perna dessa aqui pra... Agora exerce de perna duvida. No braço todo mundo. Porque o homem só é acostumado a treinar braço. Ó. Aí, o que? Braço. Braço. Agora eu boto um de perna aí, ele andando até o final pra ver como ele morre. Vai, Sofia. Vai, vai. Assim? É. Até o final. Indo e voltando. Calma. Eu dou... Não ia bater no joelho, é? Não é assim, não. Calma. Deixa eu não dizer como é. Você não quer ter super... Essa perna aqui. Não, e ela só vem por trás. Ela tá nervosa. Entendeu? É porque tem que ensinar por trás. Eu tô ensinando. Fica aí. Aí a outra perna aí vai na frente. Bora aqui. Bota essa perna lá na frente. Isso. Aí você abate. Aí vamos de novo. Aí. Tá sentindo? As coisas crescendo. Foi assim que Bel perdeu Graciana. Eu tô achando as pernas na costura aqui atrás. Você não sentiu as pernas crescendo, não? Qual é a outra? Oxe, a gente já vai correr. Nem começou. Todo mundo já tá tirando onda, dizendo que era leve. Não. Namora, passa. E voltando. Aqui é bem pequenininho. Eu acho que eu já dei 5 km. Eu vou pegar mais pra quem. Que mentira da peste. Você já mentiu que daqui pra Serra nem é 5. É 7 ou é 8? São 6 km. 7 ou é 8? Aí eu tirei daqui do portão. Eu marquei do portão pra cima. Por isso deu 5. Malandrinha. Malandrinha. É, é, é. Eu já disse que é neto de tiringa, mas não é neto de tiringa não. Calma, mentira. Só essa garcisa, cadê os outros? Não, mostra a outra agora que ele tá muito é fresco. Sumou, vai. Sumou. Você pega assim, ó. Assim, quer que ver? Aí, ó. Só. Mulher sofre, meu amigo. Pra ter perna, pra ter bunda aí, ó. Chega estralou, vai. Uma semana sem treinar, só o frente, estudando. Olha. Não é assim, não. Tem que agachar até o chão. Levanta o chão, ó. Ele levanta só o chão. O lado do chão até bater lá nas costelas. Olha as partinhas de grilo. Tá vendo como tá fininho? Tem que baixar mais, Chico. Não, isso é só deitar no chão agora. Não, tem que agachar. Vai, mas eu vou ver, Jaca. Eu não vi, não, o direito, não. Vai. Assim. É com as pernas abertas. Joga na bunda pra trás, Chico. É, joga na bunda pra trás. E abaixa. Isso, Chico. Abaixa, muito bem. Abaixa. E ela só vem com trás, Chico. Ela só vem com trás. Deu bom choque nele, Sofia. Deu um choque. Deu mesmo, eu tô tentando me explicar. Ele correu no instante. Não, tô. Não, pode parar outro. Já não quer mais treinar. Você como é? Tem agora agachamento, agachamento. É, agachamento é mais fácil. Mas corrida, tu só tá perdendo, Chico. Por isso que tu tá magra. Realmente, agora eu tô olhando. Tu tá magra mesmo. Tem que treinar. Não, mas não importa o magrezinho, não. O que importa é o que eu saio correndo. Tá aqui até encerra. Eu vou correndo. Esse carro tá mentindo. Não tá não, minha gente. Tá. Eu sei. E ele se alimenta direito, viu? Porque ele não come besteira, não. Eu acho. Não acredito. Eu acho que tu acha que eu gostava comendo pão só, com esse tipo de coisa, né? Tu disse que não tinha tanto que comprar pão todo dia. Eu só gosto de pão no pão. E pão no pão não é ruim, não. O pão é ó. Mas pão tem muita massa. Glúten. Você se embaralhou agora, meu amigo. Glúten. Glúten. Não tem muita glúten. Como é que você quer ser frita e não está comendo pão o tempo todo? Não, mas pão é um negócio que é uma proteína que deixa você... Você concorda com isso, vamos mesmo? Não. Não pode comer pão todo dia. Pois é, meu querido. Depende, eu acho, né? Sei lá. Não sei, não. Não entendo, não, de nutrição. Eu comecei a fazer e parei, porque minha cabeça não tá entendendo, não era nada. Eu parei de estudar também, porque é mais difícil. É, mas vamos fazer aí o agachamento e você não corra, não. As pernas dele já tá tremendo, né? Mal começou o negócio, mas... Pô, gente, quantos pregos é que tem nessa tua chinela? Pregos não é arama, mas mais cinco veio pra segurar. Agora, pra que isso? Diga aí. Chinela tem um monte. Agora, moto? Não, moto eu não gostei. Aí, quando tu vai sair com as novinhas pra você botar uma sandália, tu vai passar ali? Tu anda com essa chinela aí quando tu vai passar? Tu é doido. Aí, quando eu vou com as novinhas, eu boto outra coisa. Qual é a marca que tu usa quando tu pega as novinhas? Uma... A Kenner. Não. A Kenner é pra preboia. É, esses coisas, né? Portada, eu uso a Havaiana mesmo. Aí, tá vendo? Tamo, aí, ó. Uma Havaianinha, um shortinho, uma calcinha. É, mas acho que ele não vai... Ô, Chico, tu já viu um monte de amiga que Sofia tem lá na Carnaíba? Um monte de menina, tudo bonitinho, né? Não vi lá. Grava um vídeo com ela. É umas gatinhas, né, Sofia? Elas são lindas, são minha prima, né? Tá belão, tá cheadão, né? É, é da família, é da família. Mas tu vai te enrolar mesmo, ou é o seu papo? Chega lá, a ideia é só uma só. Não, não. Não tá chique, Sofia. É, a ideia é só do que eu, menina. Armário? Eu juro. Tão mãe não é documento, né? O quê? Tão mãe não é documento, né, rapaz? Não é maior do que tu e tu de maior, tá vendo? É, e o de maior. Parece uma irmã tona, menina. Isso, Maria! E tu não tá dizendo desde tanto que nunca viu? Não, mas achei que ela tá falando que... É, mas não vamos sair do Fox, como é? Agacha aqui, você não vai aguentar muito tempo na academia, não. Não vai agachar, vai. Ei, Stif, faz... Ei, do nada, agacha! Não, não, peraí, melhor Stif, é mesmo. Vamos fazer Stif. Ei, Stif, tem que ser com as duas barras na mão. É mesmo. E Stif, tem que... Agacha! Do nada, do nada, você não vai aguentar muito tempo na academia, não. Agacha, agacha, agacha. Por isso aqui, você quer uma barra. O Stif tem uma barra? Mas sai muito leve. Não, mas é só pra ele simular, entendeu? Ainda pega assim. Ah, eu tô traumatizada, Dom Bistr. Eu sei. Quebrou o chifre de Chico. Par! Entendeu? Ah, a polícia, a polícia não é dele, que faz academia, eu penso que ela tá pegando. Não, mas isso aqui é só pra você simular. Então pega os outros, dá o outro a ele, Sofia, que ele tá achando leve. Tá achando pouco, né? Você tá achando pouco, vai pra fazer. Prefeito ele também ficar de quatro? Eita, não, calma, fica de lado, de ladinho assim, Raul. Isso. Aí você bota os pés pra frente assim, aí pode descer. Oxi, eu vou descer pro outro lado. E ela não sai de trás, Chico, ó. Não, e ela chama de... Eu sou a estrutura. Eu sou a estrutura. Não, a estrutura fica de lado, né? Mas fala, eu sou o personal. Sou o personal, pode ir pra mim. Essa bicha não tem juízo, não. Oxi, não, ele não sabe pra fazer direito. Isso, aí, Chico. Agora eu posso descer, vai. Oxi, eu vou descer o rico. Vai, menina. Isso aí não vai dar certo, não. Tá vendo? Amarelou. Ô, Sofie, onde foi que ficou teu juiz, hein? Na praça de dia, né? Meu Jesus. Ele amarelou. Como é que fala? Amarelou, não sei falar mais não. Amarelou. Ei, galera, amanhã, ó. Vem, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Amanhã nós vamos botar o chico pra trabalhar o dia todo. Nem porra, porque no final de semana eu vou ser forte pra dar seus graus por aí. Amanhã nós vamos fazer a decoração do São João, já está lá de Natal. Daqui da Chave de Comédia e Cevagem, tá? Então amanhã vai servir até nos olhos o dia todo. Mas tá aparecendo aquela mulher que... Não sei como é que é. Libros. Ela fica... Você é coisando e você é ela, Lela. Então. É que eu estou passando em Libros. E aí a gente vai fazer a decoração, vai vir Sofia pra cá. Vamos juntar a galera ali, dançar um forrozinho pé de serro, um São João. Eu estou fazendo. Você está falando do reticulador. Bota as bandeiras e vamos fazer muitas coisas aqui no São João. Inclusive vai vir aí muitas coisas legais. Tanto na Lampios Bete, quanto na... Sorteios. Nos sorteios. Então, ó. Fiquem ligadinhos aí no canal. Apelo bem. Se inscrevam. Medo com força.